Tá tudo pronto, Vivo? Ok, hora de trabalhar. Eeeh, olá meu povo, buenos dias, que prazer, que prazer. Eeeh, nós preparamos um presente pra vocês, pra vocês. Se aproximem para o nosso show, conheçam o grande astro, Vivo. Dá pra me ouvir? Podem vir que já começou! Ok, ninguém se empolgou, mas não faz mal, nem ligo. É começar o show, que eles vêm comigo. Pertinho de La Casa, a gente é daqui. Nós trabalhamos na plaça, tão prontos pra ouvir. Já me apresento, eu sou o Vivo, o Jubará. O que é um Jubará? Ouça, que eu vou contar, olha que eu não vou parar. Cola aqui pra me ouvir, canta fácil, do impossível possível pra te encantar. É o Andrés cantando. E nós dois temos tanto em comum. Somos um, dois em um. Oh yeah! Nós somos parte da tradição, cupana de tudo. Que é bacana na música, urbana. Tocamos e detonamos a concorrência. O tempo passa e faz graça e abraça a nossa essência. Então, o povo joga um dólar, um peso. E eu fico aceso, surpreso. Dá-me um beço, vem me beijar. Vou cantar e volto já. Ei, lolé, 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 lolé. E nós dois temos tanto em comum. Somos um, dois em um. Oh yeah! Você pergunta, como que esse bichinho tá cantando em Cuba? Você não vem de algum lugar na Amazônia? Era um bebê escondido na caixa errada. E quando eu vi, eu já tava aqui. Até então não cantava nada. Eu só me lembro que eu tinha fome. Fugindo de outros com uma fome enorme. Vi uma árvore e escalei. E quem surgiu pro resgate dessa vez? Andrés fez. E então tocou assim pra mim. De onde você saiu, Tiquito? Ah, você adora música, não é mesmo? Já pode descer. Eu vou te acolher. E que nome vai ter? Ah, você transborda música e vida. Já tem um nome perfeito pra você. Vivo! O chapéu tá aqui pra contribuir. O chapéu tá aqui, não vou insistir. O chapéu tá aqui pra quem preferir. Sou vivo, nasci pra te fazer sorrir. O chapéu tá aqui pra contribuir. O chapéu tá aqui, não vou insistir. O chapéu tá aqui pra quem preferir. Meu hábito agora é aqui. E nós dois temos tanto em comum. Somos um. Somos um. Dois em um. Dois em um. O chapéu tá aqui pra contribuir. O chapéu tá aqui pra mim. O chapéu tá aqui pra mim. O chapéu tá aqui, não vou insistir. E nós dois temos tanto em comum. Tem bastante em comum. Somos um. Somos um. Dois em um. Dois em um. Somos um. Somos um. Lai, dole, 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 dole. Somos um.